A data de ontem da quinta sessão, eu formalizei a confecção de um projeto, também fiz uma divulgação bem importante na minha rede social para saber quem era contra, quem era a favor, se isso seria uma situação favorável dentro do nosso município. Depois de muitas cobranças de alguns servidores que relataram não ter este momento de direito de receber alimentação dentro do âmbito escolar, assim como os alunos já têm o direito, eu percebi que isso era necessário, então venho em busca desse direito, através desse projeto, apresentei na data de ontem, a gente vai esperar agora toda a tramitação, vai passar por as comissões e chegar ao ponto da votação, onde os vereadores que se fazem presente na Câmara terão a oportunidade de dizer se são a favor ou não. O intuito seria para que dentro das creches e das escolas municipais, todos os professores e demais servidores da educação tivessem esse direito de receber alimentação junto com os alunos.